O Vídeo Exploro Para mim as fomeguera que o semento global Yeah Uh 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 Oh africanos a esperar os irmãos Na migração clandestina eles morem No nosso ar flato oxigênio e um tambor Pobre que se esqueça no jardim do teror Discriminação, preconceitos judiciais Quero não ter respeito pelos direitos humanos Basta conformismo com esperança no sonho Vamos todos lutar pelo mundo melhor Grito em todos basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma de mão Atiro para defesa do meu mundo melhor Grito em todos basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma de mão Atiro para defesa do meu mundo melhor Acorda passa o mundo que tanto um dia sonhou Nesta frente sua arma está no próprio valor A pura compaixão que vem do teu coração Com olho numa luz faz é do mundo nação É tanto conformismo com esperança no sonho Vamos todos lutar pelo mundo Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma de mão Atiro para defesa do meu mundo melhor Grito em todos basta Basta sofrimento no meu sonho Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma de mão Atiro para defesa do meu mundo melhor Grito em todos basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma de mão Atiro para a defesa do meu mundo melhor Grito em todos, basta Basta sofrimento no meu irmão Basta sofrimento no meu irmão Berto de um sonho, ergo arma de amor Atiro para a defesa do meu mundo melhor Grito em todos, basta Basta sofrimento no meu irmão Berto de um sonho, ergo arma de amor Atiro para a defesa do meu mundo melhor Grito em todos, basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho, ergo arma de amor Atiro para a defesa do meu mundo melhor Gritem todos basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho, ergo arma de amor Atiro para a defesa do meu mundo melhor Betinho de Cércio, mensagem ao mundo